Salve, salve família JZ, estou aqui pra mais um vídeo embrasadamente no canal mano, mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra vocês que nós todo mundo aqui do bonde JZ mano, tá com o objetivo de fazer o Rafa's Gameplay pegar 10k mano, então vamos lá, inscrever-se no canal do maluco mano, porque ele merece o moleque esforçado mano, pra vocês verem ó, ele solta vídeo quase todos os dias mano, ele tá soltando vídeo aí, praticamente todos os dias aí, e vamos lá então, se inscrever pra ele atingir 10k mano, eu quero ver o peso vocês, então coloca sempre mano aqui por lá, hashtag vim pelo JZ mano, então vamos atingir a marca aí de 10k no canal do Rafa's e bora pro vídeo, vamos que vamos família Tchau 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 E aí Lúcio Fala Pedro Como que tá a venda hoje, hein? Droga, tio Nossa, tá muito, cara Não vendeu tanto hoje não Mas os gringos que subiu o morro Foi mais gringo que comprou com a gente O dólar vale quanto? Sei lá quanto, véi 3 conto Mano, foi o dobro do dinheiro Eu nunca vi tanta droga assim, véi Tem muita, mas muita droga mesmo Muita, muita, muita mesmo Hoje não é lucro, hein, Lúcio Não é lucro, hein Qual foi, mano? Sim, por mais que o movimento Tava devagar, véi Fez dinheiro, fez dinheiro E dólar ainda, mano O gringo sai lá de... O gringo sai lá do... Sei lá da puta que pariu pra brotar aqui Vou lançar o papo seco Sabe qual é o melhor amigo nosso, Lúcio? Dá ideia, dá ideia Benjamin Flank, rapaz Dá nota aí de dólar Tá coladão com nós Verdade, hein, tio Verdade Você é louco Você é louco, cachorro Nem sei quanto que vale o dólar, viado Só sei que vale muito Eu por fora também Vale muito mais que o real E com certeza, né, mané O que tá de caô O bagulho é foda Mas sobrou bastante Pode crer, mano E o menor, passou radinho, mano Aí, rapaziada Eita, eu só falei nele aí Vai lá, pediu pra ir lá, Lúcio Vamos lá, ele deve estar dentro do bar ali Chamou Caralho Chega mais, ó É, vambora, mano Vambora, Pedro Dá um papo O negócio é suzento É Hoje é dia de arrego Hoje é dia de dar dinheiro pros botinhas, tá ligado? Pros mundinhas Entendeu, mano? O negócio é o seguinte Eles vão brotar ali Eles vão brotar ali E vão pedir 10% Mano, só dá 10% Tá ligado? Ele sempre mostra gracinha Ele sempre vem de mimimi querendo mais Mas vai dar só 10% 10% Tô confiando no meu dinheiro, hein? Na mão sua Por exemplo Isso é merda Ô menor, licença aí Não é humilde mesmo pra falar contigo Se eu pedir pra... Se a venda foi mil conto Então vai ser 100 conto pra ele 10% É isso? É isso aí Até que isso não é ruim de conta não, hein? É, mano O bagulho é louco aqui Acabou supletivão, pô Mano Dinheiro do... O dinheiro de hoje Eu vou dividir com o MG Tá ligado? Eu vou dividir com o MG Beleza Então, mano Pelo amor de Deus Pra não dar merda Pra não dar treta aí de favela Pelo amor de Deus Não faz cagada Não faz cagada Os 10% tá separado Dá os 10% pros polícia E bota eles pra ralar Tá ligado? Agora O negócio é o seguinte Agora vai ralar que o... A... A nega Juju vai subir aqui Pra fazer o trabalho comigo Tá ligado? Ah, pô Bom, né? Já vai Vambora Vambora, Lúcio Já tô indo Tá maluco, mano Vambora, filho Vambora, Lúcio Pula aí O cara vai... Vai botar a giripoca pra piar Bem isso, mano Você tá maluco Caraca, cê Chegou coma ali Mac 80% 80% 80% Como 80% parceirinho? Aqui, meu filho Aqui é 10% parceiro Sua boca é 10% Não, é 80% Não, que 80% o que, malandro? É 10% e acabou, trutão Cê vai querer peitar comigo, Alex Luthor? Qual foi, carequinha? Eu vou sair lá de baixo pra entrar aqui Precisa levar 10% Tá mentirando? É isso mesmo Vai levar 10% e acabou, mano Eu quero ver quem vai ser o macho peitar comigo aqui Ai, meu braço Ai, meu braço Ai, ajudou aqui Ai, ajudou aqui Ajudou aqui, Lúcio Ai, eu tô coitando, mano Me ajuda Ai Cadê esses caras, mano? Vamos atrás deles Vamos atrás deles Filha da mãe Ai, meu braço Ai, eles ali, ó Um eu peguei Um eu peguei Vai, pega esse aí, pega esse Boa, boa, boa Já era Mete bala, mete bala Subiu lá, subiu lá Merda, merda, merda Caramba, caramba, Lúcio Vai dar bosse pro esse amor Tá aí na boca, velho Vamos, vamos, vambora Vambora O que vamos, mano? Bom, mandamos até que falar Que pegou, velho Sim, sim, sim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos que vamos, vamos que vamos Caramba, caramba, velho Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai, menor Pô, mano Fala, porra Fala, mano O bagulho é o seguinte, mano A parada é o seguinte, mano Chegou o cara da milícia Lá queria 80% Ganhei em cima de nós Não deixou bater o bloco O cara me atingiu aqui no braço, mano De raspão, mano Tá doendo pra caramba, parceirinho Que que nós faz agora, parceira? Porra, tá de sacanagem com a minha cara Vixe, eu tiro, eu tiro, eu tiro Quem que é, quem que é? É, ó, ó Tá com sua casa Eita, viado, eita, viado Tá vindo ali Aqui, ó, aqui, ó É mandado, é mandado Mandado, mandado Quem que é, menor? Quem que é esses caras, menor? Mete bala Mete bala, mete bala, mano Vambora, vambora Vambora, vambora Já era, já era Tem outro aqui, ó Tem outro aqui Ó, foi, maladrão Bota a cara Da outra favela Da outra favela Da outra favela aí, ó Quem que é esse, menor? Aplica, aplica, porra Vambora, vambora Qual foi, desviou? Olha lá, maladrão Peguei em cima do muro Boa, garoto Vamos que vamos, atividade Nossa, cara Ai, ai, cuidado Nas costas Caramba, mano Caiu o pinteiro do cara Vambora, vambora Ele, 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 ele Outro, outro, outro Vai, vai Vambora, vambora, vambora Vambora, Lúcio Não tem experiência pra trocar tiro aqui, não, velho Vambora, vambora Você tá maluco, velho Vambora, vambora, vambora Menor guarda-boca, menor guarda-boca, mano Caraca, caraca Cadê você, Lúcio? Vem, vem, vem Tu desce em escadão, mano Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Segue pra sua casa, velho Que tá mais perto Vambora, vambora Vambora, vambora Caralho, caralho, moço Merda, merda, merda Merda, merda Muiou, muiou A casa caiu, a casa caiu Atividade Tão bicando pra cá Tá ligando a sirene Os caras da outra facção Tá vindo como Vambora, mano Isso aqui tá foda, mano Hoje tá tenso Caralho, viado Tô correndo atrás Tô correndo atrás Mas tô contigo Tô contigo, viado Corre, corre Tem um busão parado lá, mano Tem um busão parado Perto do Cristo Vem, vem, vem Eu tô te esperado Vai, vai Que eu tô com intenção Passa, passa Vai pra minha casa Que eu tô com intenção Vai, 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 vai Demorou, demorou Boa, boa Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Já tô Licença aqui, viado Vambora, vambora Vambora Vem, vem, vem Sobe, sobe, sobe Vem no andar de cima Que é mais seguro Tem visão ali da laje, mano Caramba Qual foi, mano Vem, vem, vem Pode vir Pode vir que eu tô aqui em cima, mano Caramba, caramba Caramba Sobe, sobe, sobe Vambora Vambora Guarda a peça Guarda a peça Guarda a peça Caraca, acertaram de raspão Não sei também, mano Guardei a peça, tio Guarda a peça Guarda a peça Guardei, guardei Acertaram de raspão E não sei, mano Caramba, mano Caraca, parceiro Dois, três tiros Não sei de raspão Tá doendo não, Lúcio Vai ficar cicatriz, hein, parceiro Isso é foda, hein, cachorro Sangue no olho, hein O bagulho foi tão rápido Que eu nem senti, velho Nem senti Tô sentindo dor, não, tio Você tá maluco Tava parecendo Guerra do Afeganistão, tio Você olhava pra um lado Tinha cara de parafome Lá na cabeça Olhava, pô Dois malucos com nossas costas Pô, mano Eu falei Vai virar o que aqui, não? Sangue no olho Você mesmo, hein Sangue no olho mesmo, hein, fi Você tá maluco Tomou dois tiros de raspão, hein Ó, limpou Limpou, né, mano Ainda bem que só foi raspão, tio De boa, então, mano Parada tá foda, então Mano, a adrenalina foi tanta A trocação foi tanta Eu tô sentindo nem dor, não Não tô sentindo dor, não, meu irmão Pô, Lúcio Mas vou falar a verdade pra você, cara Eu já vou desenrolar aqui contigo Papo de amigo mesmo, cara Não entrou junto nessa A gente tá junto nessa Você tem seu filho lá pra criar Só cria, né Eu tenho minha coroa aqui O que que pega, mano? Tava pensando Compensa essa vida que a gente tá, cara Hoje a gente não ficou com um real da boca A gente tem que sair correndo, cara Nós tá da mesma merda que a gente entrou Até pior Você é a minha sala de morte agora Outra facção querendo matar nós, cara Você tá entendendo? Pois é Aqui, ó A milícia marcou nossa cara, velho Você tá mandando qualquer dia na rua E se trombando na esquina E mata, filho Cara Cara, pega a visão Tipo assim Agora que tá caindo a ficha pra mim, mano Nós matou policial, viado Nossa, vai dar bosta Nós matou polícia Mas sabe o que acontece? A única coisa que não vai moer tanto pra nós É porque a facção rival tava trocando tiro com nós Então vai achar várias cápsulas ali Porque eles meteram o tiro no escadão ali E nós saímos correndo Então vai saber quem matou Exatamente O que ele ajudou nós foi isso A bala é perdida A bala é perdida Não tem destino, tá ligado? É, comunidade, filho Ninguém sabe quem matou Filho e chora, mãe não vê, filho Aí, tio Posso te dar uma ideia? Qual a ideia que você tá em mente? Filho, é doideira É doideira Mas você tá ligado? A coisa é melhor, amigo Você vai fechar comigo Eu sei, eu vou cortar uma coisa Antes de você falar Eu vou falar uma coisa Eu queria ser melhor que aquele miliciano, cara Eu queria ser uma pessoa melhor que ele, cara Então, tio Você quer mesmo ser melhor que ele? Melhor que a milícia Quer ser acima dele? Sim Com certeza Se eu tô fechadão com você, Luiz Me acorou, velho Me acorou o sonho dela Que eu fosse pro exército, mano Sério, mano? Tá ligado? Pô, mano Quando eu tinha 16 anos Eu também queria ser, velho Bateu isso na minha cabeça aqui agora, velho Mentira, mano Bateu na minha cabeça aqui, tipo assim Sério, sério Tipo assim Se eu for você Eu quero ser acima deles Aí, tipo, já vem na cabeça Exército O exército é acima da polícia, caralho Pô, é mesmo Papo 10 mesmo, hein, cachorro Caraca E se a gente se alistasse? Vamos lá Vamos lá pra ver se tá aberto ainda as inscrições Pra se alistar lá Como que... A reservista minha tá em dia Eu jurei bandeira, tudo certo, mano Isso aí eu não dei pra trás não, tá ligado, tio Já fui lá, fiz tudo certinho Tô de posição Tô de posição Peraí Tá passando ônibus aqui, ó Cadê, mano? Passou ônibus lá Espera aí Espera aí Tá esperando, tá esperando Deu ré Vamos, vamos, vamos Jogou a arma ali dentro ali, né Ai, caramba Quase caí na escada Demorei, já aguardei já, tio Vambora então Cadê ele? Ah, ele aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vambora Vou primeiro aqui, Luz E aí? Boa tarde Boa tarde É, entra aí, Lúcio Espera o Lúcio entrar Entrando, gente Entrei, pia, entrei, pia Já entrei Vambora Você tá perdido, hein, caralho Não, não Vou ficar aqui agora, velho Tenho medo de busão andando, assim Eu não curto muito, não Dá uma náusea, cara Não sei, também Andar de busão Balança muito, velho Tipo assim, o mal-estar da... Sim, sim Caraca, motores Cuidado aí, velho Tá maluco Olha, vai pegar a frente Nossa, que motorista louco, cara Pegou o melhor motorista Onde que não vai, velho Onde que não vai mesmo? Como que é o nome do local lá? Você sabe, Lúcio? Cara, o motorista da tartaruga Você sabe o lugar lá, ô, Lúcio? Quartel Quartel, ô, seu motor Nossa, o cara é ignorante Nem responde, cara Beleza É? Olha lá Olha lá, o ignorantão Tá estressado dia a dia, né, mãe? Esse cara é louco, velho Não, tá estressado dia a dia dele, né, velho? Você tá maluco Ô, 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 Lúcio Eu vou descansar aqui Hoje em dia foi puxado, mano Vou pagar aqui mesmo, mano Vou puxar um ronco, demorou? Me acorda a hora que eu chegar lá Ô, motor, me acorda lá, mano Buzina aí pra nós Tá Demorou, demorou, mano Vambora dormir aqui Demorou, demorou Ih, que sono, velho Demorou, demorou Vamos puxar uma coxila aqui, então Então demorou Ô, motor Vai descer aqui Vai descer aqui Vambora, vambora Aqui ele tá bravo, rapaz Turista bravo? Tá bravo Turista chato e bravo, rapaz Ô, vamos se informar com aquele policial ali, ó Aquele soldado ali Que é o espiral aí Eu se informo com ele Ou você vai comigo Beleza, beleza Vou pro canto aqui, ó Porque se proteger dessa chuva É isso, beleza Ô, soldado Caramba Meu, meu amigo ali Tá querendo saber onde fica Pra se alistar Caramba Ah Você vai fazer o seguinte Você vai pegar a esquerda e a direita da sala Mais bandeira, ela é igual essa Beleza Vamos lá Vamos lá, Lúcio É na onde, Pia? É lá Também aquelas bandeiras lá na frente Lá, ó Lá, ó Lá? É Isso, vamos lá Vamos Bora Ai, que chuva, velho Essa chuva aí, tá foda Olha, foi eu ficar gripado na hora, velho Bosta Cuidado aí, mano Gripe é foda, caralho Caraca, mano Eita, vamos conversar aqui, velho Boa tarde, senhor Onde que vai passar a lista? Tá bom Tá bom Tá bom É aqui, ó Aqui Aqui, Lucio Ufa, aqui não tá chovendo Caraca, que chuva, cara Graças a Deus Você é louco Você é louco, mano Olha como é que vai empossando a água lá fora Você liga? Na porta Olha ali na porta Nossa, eu vi Você é louco Vamos esperar alguém chegar aqui pra atender nós Que acho que tá... Não tem ninguém ainda, não Vou ficar aqui Esperar aí, né Ah, vou encostar aqui Nem vou sentar, não Vou moer toda a cadeira dos outros aí Eu não Então Nossa, Lucio Olha só Eu tô sem camisa, cara Uxa, vai dar ruim E aí com o colar ainda Isso que eu ia falar agora Isso que eu ia falar agora Mano, você sabe como é que eu Eu sou de regata Você acha que o lugar desse é culto, cara Tem que vir com camisa, pá Ih, vai dar bola E eu tô de bermuda No ponto de bermuda também, não E camisa de regata também, não Aí, moeu E brinquindo você tá Você adivinha, vai cá Ih, chegou Oi, ó Oi, boa tarde Boa tarde É, tudo bom? A gente queria se alistar Tá, mas vocês, com certeza? Vocês? É, eu e ele Qual documento que precisa? Não é seu pai, sua mãe, não, né? Vocês É, nós Só eu e ele Qual o problema, moça? Só porque eu tô sem camisa? Nada Não é nada Então vamos fazer assim, vai Me dá seu documento aqui A reservista e a RG, né? Isso Tá aqui, ó Tá aqui em cima da mesa já Tira aí da bosta e dá lá pra ela Vamos ver também Pegar um dele aqui, ó Isso, pega aí O dele também tá aqui, ó Pronto, os dois tá aí em cima da mesa Só a senhora pegar aí Vendo certinho Vendo certinho Estão no dia aí Nossa, caraca Ô, Lúcio, vem aqui Vem aqui, Lúcio Oi Vem aqui, vem aqui Caraca, ó Você viu que ela é mó estúpida Ela desmereceu a gente Ela falou assim É seus pais que vai se alistar aqui Tipo assim, você viu que ela perguntando Vocês têm certeza? É, e ela fingiu que tava calma Fingiu Tá ligado? Você deve tá brava pra caralho, maluco Olha o jeitão dela Olha lá Eu acho que tá E aí, deu certo? Ah, tá pronto Seu documento pode pegar aqui Ai, deixa eu não falar mal aqui Peguei aqui já É, só vocês procurarem aí Onde vocês vão ficar Se instalar, tá? Mas não é depois de uma semana que chama? Não, vai ser hoje, tá? O quê? Nossa Caramba Caramba Mas moça, onde fica o negócio, moça? Onde fica o negócio, moça? Pega a informação Se vira Caramba Caramba, mano Ô soldado Vou perguntar pra ele aí, ó Onde que ficam os dormitórios? Se vira É ali pra dentro, ali, ó Não, tá bom Nossa Vambora, então Mó chuva É lá perto onde o outro passou, viado Cheguei, cheguei, cheguei Ah, vamos lá A missão é impossível Eu não sei se você tá ligado Não sei se você tá ligado Mas eles deixam o uniforme da pessoa Em cima da cama, tá ligado? Com o nome já, tudo certinho, tá ligado? Exatamente É pra cá, ó Pra onde? Passar aqui, ó Caramba, velho Caramba, velho Então vai ter que seguir essa reta toda aqui, ó Caramba, mano, tá me dando tosse, ó A pé, mano, a pé A pé, olha só Já estamos treinando já, né? Olha o busão ali, ó Olha o busão lá Parece que o busão estragou, hein? Estragou nada Tá pegando os outros que ficam aí O recruta novo aí Eles são estudantes É meio período, né? Meio período no exército No período da casa Ó Motor Motor, motor, você desceu, ó Desceu o motor ali, velho Motor desceu Deixou você no baque Né? Caraca, você tá correndo, hein? É ali, ó É ali, ó Estamos chegando, mano Estamos chegando? Vamos embora Olha o tancão aí, ó O tancão aí, ó Nossa, Lúcio Caraca, que da hora, cara Olha isso É monstrão, tchau Nossa, mano, que louco Eu não vejo a hora de começar isso aqui Mas é feitiço pra nós, eu acho, mano Aí, ó Aqui, ó, parece que é o lugar Treina, viado Se liga aí Treina, né, mano? Sim, se liga aí É o lugar que treina, mano Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali que é o alojamento, ó Vamos, vamos, vamos Correndo Bora, bora Vambora, vambora Caraca, velho Será que aquela moça é recepcionista? Será, ó Que ela é? Ah, deve ser, velho Deve ser recepcionista Aí, ó O nosso, peraí Peraí, tá na ficha Escreto que o nosso é 1B Então deve ser esse aqui, ó Aquele ali, ó 1B é esse aqui, ó Caramba, mano Vamos logo aí, vamos logo Tô gripando, mano Que droga, e agora? Tem aqui, ó A porta é aqui, a porta é aqui Eita, cadê você? Caramba, cadê a porta esse aqui? Olha, tá vendo, mano? Olha o louco, velho Eles são do mal Vamos pular janela mesmo Tentar abrir a janela Tá maluco? Vamos tentar meter o louco Primeiro dia Vamos tentar Vamos fazer o seguinte Vamos esperar a chuva passar Nós se informamos melhor, cara Vamos esperar aqui Nessa proteção aqui, ó Mas aí, Lúcio Como que tá a sua expectativa aí? De começar isso aqui, cara? Ah, mano Sei lá, tio Sei lá, velho Eu sei que isso aqui vai dar Vai dar a mão, tá ligado? Porque o bagulho é duro O desenho, cê sabe como é que é, né? Aham E agora cê tá ligado Que não é mais pôr o cabelo, né? Cê vai ter que tirar Essa barbinha descolorida aí Verdade Verdade, né? Mano, eu tô nervoso Confesso pra você que eu tô nervoso Ainda com a mochila que eu tô, cara Olha o desenho da mochila Isso aqui era por... Por isso que o seu maltrator Se vira Acho que ele quis dar um tapa Na minha cabeça Vai, com certeza Vai judiar de nós, hein? Vai judiar de nós Porque viu que nós não era Flor que se cheira, né? Entendeu? Então Não queria se misturar com a gente, não E agora? Será a chuva passar aí, velho? Vamos E procurar informar com alguém Pra onde que é a porta Pra não entrar, tá ligado? Porque tá difícil, cara Vou fazer o seguinte, Lúcio Vamos meter o louco Vamos tentar abrir essa janela aqui Deixa eu ver Ixi, é, ó Caramba Vamos tentar Ei, aí, ó Destravou Vamos embora Vamos pular lá dentro? Só meter o pé Vamos embora, então Vem aqui Got me, baby Got me hooked on you Once again Girl, I hate you How many times do I wanna get up? Cause we could be so competing Baby, I'll never want anyone new I was on the beat